Todos bem-vindos de volta ao nosso canal e por aqui sempre que uma comida faz mal a gente já recorre para o chazinho mas não é qualquer chazinho não gente, esse aqui é aboldo, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar até porque eu já falei desse chá aqui no nosso canal, mas se engana se você pensa que ele serve só para comida e que acabou fazendo mal, pegando mal, deixando você aí com probleminha no estômago, se engana gente sabe por quê? Porque eu descobri outros benefícios, gente, olha que lindo esse aqui olha como tem folha esse pezinho aqui e é isso gente, o bordo ele é famoso por suas propriedades digestivas o chá da folha de bordo ajuda a aliviar desconfortos estomacais, gases intestinais então se você sofre frequentemente com esse problema, experimentar esse chá é aí uma boa medida também ele é ótimo para desintoxicar o fígado porque ele elimina as toxinas do corpo o chá de bordo possui propriedades aí que auxilia na desintoxicação do fígado promovendo saúde a longo prazo sabe aquelas dores abdominais, aquelas cólicas que aparecem? o chá de bordo ele é um aliado valioso suas propriedades aí ajudam a relaxar o músculo do trato gastrointestinal proporcionando um alívio também é ótimo para o controle da glicose ele contribui para o controle dos níveis de glicose no sangue sendo uma opção interessante para quem busca maneiras naturais de cuidar da saúde metabólica também possui propriedades anti-inflamatórias o bordo é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias podendo ser benéficos para aqueles que lidam com condições inflamatórias crônicas incluir o chá de bordo na sua rotina pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo para fazer não tem segredo, gente como vocês viram, vou fazer duas xícaras aqui aqui tem duas xícaras de água e para cada duas xícaras, para cada uma xícara uma folhinha de bordo bordo lavadinho, tá gente? eu nem corto não eu lavo e eu jogo dessa forma eu já deixo tudo lavadinho na geladeira e aí eu faço o uso sempre que necessário aqui em casa sempre que eu quero alternar com outro chazinho ou que há algum desconforto estomacal eu estou fazendo o uso desse chazinho aqui que ele é muito bom ah, e para tirar aquele gostinho de amargo vai uma dica extra para você coloque um pouquinho, uma colher de sopa de suco de limão para cada uma colher vai reduzir o gosto ruim e vai ficar bem melhor de se tomar mas se você não tem problema em tomar chazinho amargo então esse aqui é ótimo para você me conta se você já sabia desses benefícios eu vou ficando por aqui agradeço aí muito vocês que ficaram até o final desse vídeo e aí e aí e aí